E fala galera, beleza, sejam bem-vindos a mais vídeos nesse canal, eu estou aqui com mais vídeos pra vocês, hoje galera eu vou jogar um joguinho de futebol, ó Vou jogar um amistoso A Austrália conta a Sérbia Ó galera, eu sou a Austrália Bom galera, a gente vai começar aqui agora O cara toca a bola Tocou pra ele Vai cruzar, vai cruzar, cruzou Vai bater daí Errou Arriscou Não deu certo Ainda ele vem Tocar pra ele ali Tem um dimbre Vai cruzar Tete bicicleta Gol Que gol, impressionante Ó galera, não esquece de deixar o like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações pra não perder nem o vídeo Agora, ó Pra esse golaço Olha quantos gols nessa partida que a gente tá fazendo Imagina, dez gols galera Eu vou tentar fazer dez gols pra vocês Ele pegou a bola Ele pegou a bola Mas o cara vai lá e toma Conseguiu a bola de novo Vai bater, vai arriscar daí Meu goleiro O mar Agarrou a bola Tocou para o seu time Seu time tocou para Para o seu time de novo Pegou a bola Será que ele vai conseguir tomar dele? Não conseguiu Tomou Tocou lá na frente Vai arriscar daí Vai arriscar daí mesmo Gol Laço Começa o jogo de novo Quatorze minutos O jogo tá impressionante hoje A Austrália está ganhando Serba zero Dois a zero No estádio No estádio Austráliano Narração por Vitor Rudinei Vai bater daí Ele pegou a bola Vai tomar dele Toma isso Tocou de calcanhar Nossa Impressionante Eles conseguem pegar a bola de novo Será que ele vai conseguir tomar? Tomou Não conseguiu tocar Tocou Ele tá muito bom galera Esse time aqui Dá vontade de marcar um pênalti neles Eu não marco porque A gente não pegou o jogo A gente não quer que ele saia nem um gol Olha nele Olha nele Olha nele Olha nele Olha nele Que dimbra E ele tá indo com a bola Vai tocar pra ele É muitos anos de experiência Muitos anos de experiência Dois a zero Dois a zero Estádio australiano Ele pega a bola Toca para o seu parceiro Seu parceiro toca para o outro parceiro Tocou Agora ele vai cruzar Já tem gente indo lá para a área Vai bater daí Atira Atira Golaço Goleiro ficou adiantado E Meteu pro gol Vamos para mais uma partida Pegou a bola Vai arriscar daí Agora o goleiro também Pegou bonito Ainda o jogo tá 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 na linha A bola não saiu E vai para a escada aí Golaço Do Do De quem De quem Da Austrália Gol de Deu Quatro a zero Será que a gente vai conseguir fazer os dez gols A meta é os dez gols galera Para vocês deixarem Muitos likes Fazer dez gols Vocês tem que deixar muito like galera Se eu não conseguir também Deixe like também Só que eu vou conseguir Eu acho Fazer os gols A gente vai tentar né galera Foi mais um gol Espetacular Goleiro dorme É só Tiro Até agora não teve nenhum tiro de meta O cara vai lá Ele vai cruzar Vai cruzar Vai cruzar Vai cruzar Vai cruzar Daí mesmo Da onde vai a secreta De cabeça De peixinho Meu tiozinho Errou Errou o passe Deu falta nele Falta de novo Juiz Juiz Tá roubando Ele vai 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 direção pro gol Sobrou espaço pra ele Vai bater Ele passa por todo mundo Vai dar um cruzamento E aí Errou o gol Pelo amor de Deus Que cara ruim Agora a gente tem que fazer o gol galera Tá nos últimos minutos do primeiro tempo Já vai acabar Será que a gente acaba com mais o gol Então Próxima partida Segundo tempo Bora galera Até agora a gente tá ganhando de 5 a 0 A gente tem que fazer mais 5 gols pra vocês deixarem o like Será que a gente vai conseguir ou não Vai pegando a bola Deu falta nele Juiz Que juiz Tá roubando aí Toda hora é falta Porque ele tá perdendo Esse juiz deve torcer pra esse time Não é possível Ele vai Segue a bola Andou devagarzinho Deu um dimbro Riscada aí Gol Gol Da Austrária Ele pega a bola Dá um dimbro Dá um dimbro nele Socorro pra ninguém Socorro pra ninguém Vai cruzar daqui Errou Errou Tava na cara do coração E mais um gol É gol Gol Graço Esse time Esse time Tá muito bom Galera A Serbia Tá muito ruim A Austrália Galera Ele tá correndo Ele tá correndo O cabeludinho Tá correndo Vai sair Não deixa Saiu a bola Ele vai tentar pegar a bola Vai 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 Pegou a bola Toca para o seu parceiro Parceiro toca Toca para o seu outro parceiro Seu parceiro corre Mas perde a bola E tenta recuperar de novo Consegue recuperar Seu parceiro Vai Vai cruzar lá na área Já tem gente indo pra área E erra a bola Ele pega Dá um dimbro Dimbro Vai bater daí É da Austrália É da Austrália Ele pega E erra o chute Galera A gente tem que fazer Mais dois gols Pra vocês Deixarem o like Ele perde a bola E caia Torcida Vai é a loucura Torcida Tá gritando Torcida Tá indo pra loucura Oito a zero Oito a zero Imagina Dava sete a um Galera Brasil e Alemanha Tava livre Não tinha goleiro Não tinha ninguém Pra tirar a saga Legal Não E ele vai pegar Galera Olha a galera Ele pega a bola Ele pega a bola Toca pro seu parceiro O parceiro toca pro seu outro parceiro Ele corre pra grande área Já tem gente indo lá pra grande área Que sabe que ele vai cruzar Vai cruzar Perdeu a bola Mas vai cruzar mesmo Assim Mas a bola já saiu Tocou pro seu parceiro Mas ele consegue Mas ele consegue trocar pro seu outro parceiro E eu tirei a bola do pé deles Agora é só correr pra grande área O bichinho já vai cruzar de novo Ele já tá pronto pra esperar Já vai tocar Errou o passe Será que ele consegue cruzar a bola? Recuperou a bola Vai cruzar pra grande área Vai dar um toquinho pra grande área Cruzou Vai bater daí Um feroz Ele pegou a bola Fica pro seu parceiro Ele não vai cruzar agora Ele vai tentar chutar pro gol Assim mesmo Vai bater daí Gol Gol Calaço Galera Ó Fiz os 10 gols pra vocês Agora deixa o like Estoura o dedo no like Deixa muito like Ele pegou a bola agora Ele pegou a bola agora Galera Tá indo pra grande área Será que ele faz 11 gols? Imagina galera 11 gols 11 gols Acho fazer 11 gols É gol Acho O cara é bom mesmo O cara é demais O cara pega Pega a bola deles Toca para o seu parceiro Seu parceiro corre 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 pra fazer o gol Já tem um junto Um já pega a bola de novo Já vai começar daí Já vai bater daí Vai bater daí mesmo Vai bater daí Tava livre Tava livre Olha o gol Gol 12 a 0 Para a Austrália Sabe de quem? Sabe de quem? Da Austrália Ele pega a bola de novo Será que ele vai tomar a bola deles? Não pega a bola A gente não pode deixar ele fazer nem um gol Não podemos Ainda mais no campeonato final Ele pega Pega a bola Vai chutar para esse longo mesmo Toca lá para trás Vai dar um toquinho de calcanhar? Não Eles tomaram a bola Vai cruzar daí Errou o passe Eles vão lá e tomam a bola Mas ele vai lá e recupera Segue em frente Vai cruzar Deu de cabeça E é gol Preciso nem falar De quem? É de quem? É gol Gol Da Austrália Tchau Tchau Obrigado.